Atenção, Isadora Aires, desculpe lhe interromper, estamos já com imagens ao vivo da Assembleia Geral da ONU e temos a liderança responsável pelos trabalhos por fazer ali essa cerimônia de chamamento também dos representantes de todo o planeta e temos Benjamin Netanyahu. Vamos ouvir com tradução simultânea de Benito Padilha. Senhor presidente, senhoras e senhores, eu não tinha planejado vir aqui neste ano, meu país está em guerra, lutando por sua vida. Mas depois de ouvir as mentiras dirigidas ao meu país por muitos dos oradores aqui nesta tribuna, decidi vir aqui, decidi vir aqui para esclarecer alguns fatos. Decidi vir aqui para falar em nome do meu povo, do meu país, para falar em nome da verdade. E aqui está a verdade. Israel busca a paz. Israel luta pela paz. E Israel fez a paz e fará a paz novamente. Ainda assim, lutamos com inimigos selvagens que buscam nossa aniquilação e devemos nos defender contra esses assassinos selvagens. Nosso inimigo quer não apenas nos destruir, eles querem destruir a civilização e querem levar todos nós a uma época de sombria, de terror e ódio. No ano passado, eu falei sobre a escolha que estava diante do povo de Israel, uma escolha que temos há milhares de anos. Nós, quando pensamos em entrar na terra prometida, e Moisés disse que as nossas ações iriam determinar se nós iríamos levar às futuras gerações uma bênção ou uma maldição. E essa é a escolha que temos hoje, a escolha de lidar com um agressor, a maldição de lidar com ele, ou a bênção de uma reconciliação entre árabes e judeus. Dias depois desse discurso, a bênção que eu trouxe, entrou em foco novamente. E o acordo que havia entre a Arábia Saudita e Israel estava mais próximo do que nunca. Mas então veio a maldição do 7 de outubro, milhares de terroristas de Hamas, apoiados pelo Irã, entraram em Israel usando vans, usando caminhões e cometeram atos inimagináveis. Eles assassinaram 1.200 pessoas, estupraram mulheres, decapitaram homens, queimaram bebês vivos. Eles mataram pais, filhos, avós, o que pareceu algo como o holocausto nazista. Eles mataram pessoas de países diferentes, levaram reféns para Gaza. Israel conseguiu recuperar mais de 140 desses reféns. Eu quero assegurar a vocês que nós não vamos distanciar até que os reféns que ainda estão ali sejam devolvidos ao nosso país. E alguns desses familiares estão aqui, familiares desses reféns. Peço que eles se levantem neste momento. Ellie Steve, cujo filho Dan foi tirado do festival de música da Rave. Um festival de música. E esses assassinos o levaram. Cobis Bernal, cujo filho Jonathan foi assassinado, e seu corpo foi mantido nos túneis com os terroristas. Um corpo mantido como refém. Salim Alatras, cujo irmão Muhammad, um soldado corajoso israelense e árabe, também foi levado para Gaza. E o corpo da filha de Fatame, que também foi assassinada no festival de música. Charon Sharab, cujo irmão foi assassinado. E que reza por seu irmão, que ainda está feito refém em Gaza. Um kibbutz que foi completamente arrasado pelos terroristas. Nós conseguimos libertar a mãe desta pessoa, mas o pai foi assassinado. E mantido num túnel dos terroristas pelo Hamas. Eu prometo novamente, nós iremos trazer de volta os seus parentes, suas pessoas amadas, até que essa missão sagrada seja cumprida. Senhoras e senhores, a maldição do 7 de outubro começou quando Hamas invadiu Israel a partir de Gaza, mas não terminou ali. Israel assumiu a tarefa de se defender e lutou em mais frentes organizadas pelo Irã. Mais de 800 foguetes foram disparados do sul do Líbano contra os nossos civis, nossas crianças. Duas semanas depois, os hutis no Iêmen, apoiados pelo Irã, lançaram drones e mísseis contra Israel. 250 ataques, um deles aconteceu inclusive ontem em Tel Aviv. Milícias do Iraque na Síria também atacaram ao longo do último ano. Alimentados pelo Irã, terroristas palestinos atacaram Israel em várias frentes. Em abril passado, pela primeira vez, Irã atacou diretamente nosso país de seu território, enviando 300 drones, mísseis, mísseis balísticos na nossa direção. Eu tenho uma mensagem aos terroristas de Teherã. Se vocês nos atacarem, nós os atacaremos. Não há lugar. Não há lugar no Irã que nós não possamos alcançar. Isso é verdade para todo o Oriente Médio. Os soldados de Israel têm lutado de volta com extrema coragem, apesar de todas as atrocidades cometidas contra nós. E eu gostaria de falar nessa Assembleia e para o mundo fora daqui. Nós estamos vencendo. Senhoras e senhores, o direito de se defender contra o Irã e contra essa guerra em diferentes frontes e a questão de ser uma bênção e uma maldição não poderia ser mais clara. Este é um mapa que eu apresentei no ano passado aqui. um mapa da bênção que mostra Israel e seus parceiros árabes e uma terra conectando a Ásia, uma faixa conectando a Ásia e a Europa entre o Oceano Índico e o Mar Mediterrâneo. Ao longo dessa ponte, nós construiríamos trens, linhas de energia, cabos para servir mais de 2 bilhões de pessoas dos dois lados. Agora temos esse segundo mapa. É o mapa. É o mapa. Esse segundo mapa é da maldição. O arco do terror que o Irã criou, que vai até também do Oceano Índico ao Mediterrâneo. O Irã construiu um arco e fechou hidrovias, atacou o comércio, destruiu nações por dentro e coloca a miséria como destino de milhões de pessoas. De um lado, nós temos um futuro de esperança, há uma bênção. Do outro lado, um futuro de desesperança, de tristeza, sombrio. E se vocês acham que esse é o futuro de Israel, vocês devem pensar novamente. Porque a agressão do Irã, se não for contida, ela vai atingir todos os países do Oriente Médio e muitos países no resto do mundo. Porque o Irã tenta colocar seus radicais além de Israel. Ela tem uma rede de terror nos cinco continentes e ela constrói mísseis balísticos para ameaçar o mundo todo. Por muito tempo, o mundo se manteve em paz com o Irã e ignorou a sua opressão, ignorou a sua agressão interna e externa. Essa época de paz deve acabar e deve acabar agora. Nações do mundo devem apoiar o povo do Irã que querem se livrar desse regime demoníaco. Governos responsáveis devem apoiar Israel para atacar, para combater a agressão irana e devem se juntar a Israel para ir contra o programa nuclear do Irã. No Conselho de Segurança, aqui, nós teremos uma conversa nos próximos meses e eu peço ao Conselho de Segurança que apoiem as sanções contra o Irã, porque devemos fazer tudo o que está em nossas mãos para assegurar que o Irã nunca consiga armas nucleares. Por décadas, eu tenho alertado o mundo contra o programa nuclear do Irã. Nossas ações atrasaram este programa, por talvez uma década inteira, mas não conseguimos pará-lo de uma vez. O Irã agora busca usar este programa como arma, dizendo que isso pode arriscar a paz e a segurança de todos os países. Pode arriscar a paz e a segurança de todo mundo e não devemos deixar isso acontecer. E eu os asseguro que Israel fará tudo o que está em seu poder para assegurar que isso não aconteça. Senhoras e senhores, a questão diante de nós é simples. Qual desses dois mapas que apresentei agora é o caminho para o futuro? A bênção e a paz e a prosperidade para Israel e nossos parceiros e o resto do mundo? Ou será a maldição de Irã e seus parceiros espalhando carnificina e caos em todo lugar? Israel já fez o seu caminho. O seu caminho é o da bênção. Nós temos uma parceria com paz, com os nossos vizinhos, para lidar contra as forças do terror que ameaçam essa paz. Por quase um ano, os homens e mulheres corajosos das forças de defesa de Israel têm atacado o exército do Hamas, que ataca a partir de Gaza, desde o 7 de outubro, o dia daquela invasão em Israel. Esse exército tinha mais de 40 mil pessoas e 300 quilômetros de túneis, um sistema maior que o metrô de Nova York, sob Gaza. Um ano depois, as forças de defesa de Israel já mataram ou eliminaram as forças de 90% e conseguiu acabar com parte-chave dessa operação de terrorista. Com grandes operações militares, destruímos quase metade, com quase todos os batalhões do Hamas, 23 dos 24 batalhões. Agora nós estamos mapeando onde estão os últimos focos do Hamas e vamos destruir essas últimas infraestruturas terroristas. Mas enquanto isso, e eu digo novamente, nós estamos focados na nossa missão sagrada de trazer os nossos reféns de volta e não vamos parar até que essa missão esteja concluída. Senhoras e senhores, o Hamas tentaram diminuir a nossa capacidade e eles tentaram... Eles ainda têm algum poder em Gaza, mas nós trouxemos ajuda para dentro de Gaza, mas o Hamas sequestra essa ajuda, sequestra os alimentos. E eles alimentam os próprios terroristas e deixam o seu povo com fome. Eles roubam a comida que vai para o povo. E é assim que eles se mantêm no poder. E isso também deve terminar. E estamos trabalhando para que isso termine. E a razão é simples. Porque se o Hamas permanecer no poder, ele vai se reabupar, se rearmar e vai nos atacar novamente, como prometeu fazer. Portanto, o Hamas deve ser eliminado. Imaginem, para aqueles que dizem que o Hamas deve continuar, que deve permanecer num cenário pós-guerra, imagina uma situação do pós-segunda guerra mundial, em que os nazistas pudessem reconstruir a Alemanha como nazistas. Era inconcebível, não aconteceu naquela época e não acontecerá agora. É por isso que Israel rejeita qualquer tentativa de ter o Hamas após a guerra em Israel. O que buscamos é uma desmilitarização e uma desradicalização de Gaza. Só assim nós podemos assegurar que essa luta será a última dessas lutas. E que pedimos aos nossos parceiros regionais que nos apoiem para essa coexistência pacífica com Gaza. E eu tenho uma mensagem para os sequestradores do Hamas. Deixe os reféns, libere os reféns, todos eles. Aqueles que estão vivos hoje devem voltar para casa vivos. E aqueles que foram brutalmente assassinados devem ter seus corpos retornados, devolvidos às famílias. As famílias em Israel e em outros lugares merecem ter um lugar de descanso final para os seus entes queridos, onde eles possam ser lembrados. Essa guerra deve acabar agora. Tudo o que precisa acontecer é que o Hamas se entregue, entregue suas armas e liberte os reféns. mas se eles não fizerem isso, nós iremos lutar até conquistar a vitória, vitória total. Não há substituição para isso. Israel também deve derrotar o Hezbollah no Líbano. O Hezbollah é a organização terrorista por essência por essência no mundo hoje. Ela tem armas táticas que nos atingem em vários pontos do país. Ela atacou mais americanos e mais franceses do que qualquer outro grupo, a não ser Bin Laden. Atingiu mais cidadãos de qualquer país representados nesse país. e ataca Israel de forma tenebrosa e não provocada. Um dia depois que o Hamas nos massacrou em 7 de outubro, o Hezbollah começou a atacar Israel a partir da fronteira norte usando mais de 60 mil equipamentos, armamentos. O Hezbollah transformou o norte de Israel em uma frente. Então, é preciso pensar nisso em termos equivalentes em termos americanos. Imagina se terroristas entrassem em San Diego e transformassem ali em uma frente. Como que o governo lidaria com isso na fronteira? Quanto tempo isso duraria? Um dia, um mês? Eu acho que eles não aguentariam, não deixariam isso acontecer por um dia. Israel vem tolerando essa situação por quase um ano. E estou aqui hoje para dizer que chega. não vamos descansar até que os nossos cidadãos possam voltar com segurança às suas casas. Não vamos permitir que terroristas na fronteira continuem mantendo o massacre. Por oito anos, Israel tratou da resolução 1701 daqui da ONU e para manter a segurança da nossa fronteira. Mas o Hezbollah continuou infiltrando as nossas comunidades, disparando milhares de armamentos, mísseis, e não de locais, não de bases militares. Eles fazem isso também, mas eles lançam esses foguetes em mísseis a partir de escolas, de hospitais, de prédios de apartamentos, de casas de cidadãos do Líbano. Eles colocam todos em perigo, colocam o seu próprio povo em perigo. Eles colocam foguetes em garagens, em cozinhas. Eu disse ao povo do Líbano, acabem com essa ameaça mortal que o Hezbollah coloca em vocês. Não estamos em guerra com vocês, estamos em guerra com o Hezbollah, que sequestrou o seu país e está destruindo o seu país com armas. Enquanto o Hezbollah escolher a guerra, Israel não tem escolha e Israel tem todo o direito de acabar com essa ameaça e devolver os nossos cidadãos às suas casas com segurança e é isso que estamos fazendo. Nesta semana, as forças de defesa de Israel destruiu várias instalações do Hezbollah que eram usadas há 30 anos por eles. Nós eliminamos comandantes do Hezbollah, mas também foi derramado sangue americano e sangue francês nessa terra. Mas eles colocaram substitutos ali e nós vamos lutar contra o Hezbollah até que todos os nossos objetivos sejam cumpridos. Senhoras e senhores, estamos comprometidos a acabar com a maldição do terrorismo, as ameaças a todas as nossas sociedades, mas para conquistar a bênção do Oriente Médio, nós devemos continuar com o caminho construído por Hebran do nosso acordo de paz entre Israel e a Arábia Saudita, os acordos de Abraão que foram feitos há quatro anos. Nós vimos quais são as bênçãos trazidas pelos acordos de Abraão. Nós vimos milhões de cidadãos atravessando, passando pelos céus da Arábia Saudita, pelo Golfo, o comércio, o turismo, as joint ventures, as empresas, a paz. E eu digo a vocês, que bênção seria essa também para a Arábia Saudita? Seria bom para a segurança, para a economia dos nossos dois países. Melhoraria o comércio e o turismo na região. Ajudaria a transformar o Oriente Médio num player global imenso. Nossos países melhorariam água, energia, inteligência artificial e muitos outros campos dos quais poderíamos trabalhar juntos. seria algo que mudaria a história. Uma reconciliação entre Israel e a Arábia Saudita, entre Meca e Jerusalém. Nós buscamos essa paz, mas enquanto isso o Irã está comprometido a ameaçá-la. Portanto, uma das melhores formas de atacar é conquistar essa paz. Essa paz será a base para uma aliança de Abraão ainda maior, que inclua os Estados Unidos e outros países, parceiros também da Arábia Saudita, que buscam as bênçãos da paz. Ela vai avançar, melhorar a paz e a prosperidade e trazer enormes benefícios para todos. com o apoio americano e liderança, acredito que essa visão pode ser materializada e muito antes do que as pessoas pensam. E como primeiro ministro de Israel, eu farei tudo que está em minhas mãos para fazer com que isso aconteça. É uma oportunidade que nós e o mundo não devemos deixar passar. Senhoras e senhores, Israel fez sua escolha. Nós queremos seguir em frente para mais prosperidade e paz. Irã e seus aliados também fizeram suas escolhas. Eles querem voltar para os tempos sombrios do terrorismo e da guerra. E eu tenho uma pergunta a vocês. que escolha os senhores farão? Suas nações estarão com Israel? Estarão com a democracia? Com a paz? Ou será que estarão com o Irã? Uma ditadura brutal que subjuga seu povo, que apoia o terrorismo no mundo. Entre essa batalha, nessa batalha entre o bem e o mal, não deve haver dúvida. Quando vocês estão com Israel, vocês mantêm os seus valores e os seus interesses como nós defendemos os nossos. Nós também defendemos os seus interesses contra o inimigo que ataca a democracia, que ataca nossos modos de vida. Infelizmente, há quem confunda isso. Muitos países, e aqui mesmo, nesse salão, como acabei de ouvir, os judeus são colocados como maus e os maus são colocados como bons. Nós estamos nos defendendo de inimigos que querem cometer o genocídio contra nós e nos acusam de genocídio. Fomos acusados no Tribunal Penal Internacional por genocídio contra os palestinos em Gaza. que absurdo. Nós entregamos 70 mil toneladas de comidas com as calorias mais de 2 mil calorias por dia para garantir a segurança alimentar do povo. Falaram que nós temos civis como alvo. Nós não queremos que nenhum civil morra. É sempre uma tragédia e nós fazemos tudo para minimizar isso. Mesmo quando os inimigos usam os civis e nenhum exército fez o que Israel fez para minimizar as vítimas entre civis. Nós enviamos textos, jogamos panfletos, avisamos os civis para que eles saiam do caminho da ameaça. Nós fazemos todos os esforços para isso. Há outras confusões morais também. Quando os tais ditos progressivos marcham contra a democracia de Israel, eles não percebem que eles apoiam o Irã, os terroristas que estão em Gaza e que estão em Teherã, que assassinam mulheres por não cobrirem seus cabelos e que ameaçam as democracias. E há progressistas fazendo isso. O Irã financia e alimenta muitos desses protestos contra Israel, inclusive protestos que vimos aqui, do lado de fora aqui desse prédio, hoje mesmo. Senhoras e senhores, o rei Salomão que há 3 mil anos disse em Jerusalém, nossa capital, é algo que deve ser familiar a vocês todos, ele disse, não há nada de novo sobre o sol. Numa era de viagens espaciais, inteligência artificial, e essa frase ela é um pouquinho discutível, mas algo é indegável, não há nada de novo nas Nações Unidas. Veja o meu caso, eu falei aqui nessa tribuna como embaixador de Israel na ONU em 1984, há 40 anos. E eu acho que é o mesmo pódio, então, mesmo na tribuna. E no meu primeiro discurso aqui, eu falei contra a proposta de tirar Israel, do corpo decisório, e eu ainda estou defendendo Israel contra a mesma proposta. E quem está liderando agora essa questão não é o Hamas, mas Abbas, o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, um homem que diz que quer paz com Israel, ainda assim ele se recusa a condenar o massacre de 7 de outubro, ele paga milhões a terroristas que acabam com israelenses e americanos. Quanto mais eles matam, mais eles ganham. E ele ainda alimenta essa guerra diplomática contra o nosso direito de existir, contra o direito de Israel de se defender. É a mesma coisa, porque se nós não podemos nos defender, não podemos nos existir. Não em nosso nome, talvez não em seu nome. Há 40 anos eu estava aqui nesta tribuna e disse àqueles que apoiavam aquela resolução terrível, eu falei para que eles checassem os seus fanatismos em suas próprias casas. E hoje eu digo ao presidente Abbas e a todos aqui que apoiam essa resolução, chequem, verifiquem os seus fanatismos. O Estado judeu continua sendo uma questão moral da ONU e ele é mantido aos olhos de pessoas decentes de todo o mundo. E quanto aos palestinos, eles sabem que no meio desse antissemitismo há uma grande maioria que querem demonizar o Estado israelense, que querem ter uma postura anti-Israel. Quaisquer alegações devem ter uma maioria. Na última década houve mais ataques contra Israel aqui na Assembleia Geral do que contra todo o mundo combinado. Na verdade, mais do dobro de ataques. Desde 2014, Israel foi atacado mais de 100 vezes nessa tribuna e enquanto outros países foram atacados 73 vezes. São condenações ao Estado de Israel extremamente acima. Isso é uma piada, isso é inconcebível. Todos os discursos que ouviram hoje, ouviram contra Israel neste ano, não se trata de Gaza, se trata de Israel. sempre foi uma questão de Israel sobre a existência de Israel. E eu digo, até que o Estado de Israel não seja tratado como as outras nações, até que esse pântano de antissemitismo não seque, nós não veremos nada além de um ataque direto. eu ataco esse antissemitismo aqui na ONU e ele não surpreende porque o promotor do Tribunal Penal Internacional considerou a acusação de crimes de guerra contra mim e contra o Estado de Israel, um líder democrático eleito, líderes de um Estado democrático. O Tribunal Penal Internacional se recusa a tratar Israel em suas fortes independentes de forma que outras democracias são tratadas e isso é nada mais nada menos que puro antissemitismo. Senhoras e senhores, os verdadeiros crimes de guerra não estão em Israel, estão no Irã, estão em Gaza, estão na Síria, no Líbano, no Iêmen. Aqueles de vocês que estão com os criminosos de guerra, com o mal contra o bem, que estão na maldição contra a bênção, vocês deveriam ter vergonha. mas eu tenho uma mensagem a vocês. Israel vai vencer essa batalha, vai vencer essa batalha porque nós não temos escolha. Depois de gerações nos quais o nosso povo foi massacrado e ninguém veio em nossa defesa, nós agora temos um Estado, nós temos um exército corajoso e nós estamos nos defendendo. Como o livro de Samuel diz na Bíblia, a autoridade de Israel não será falha. Os povos judeus desde a antiguidade sempre buscaram essas lutas, essa promessa que sempre foi mantida ao longo de séculos e ela será mantida. Para citar o poeta, Israel nunca precisará lutar contra a luz porque a tocha de Israel sempre vai brilhar com a luz da correção. ao povo de Israel e aos soldados de Israel eu digo tenham coragem que a doná e loecha ua olechimecha loyarapecha ve loyazvecha am Israel chai o povo de Israel vive agora amanhã para sempre. O povo de Israel irá viver hoje, amanhã e para sempre. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigada.